E aí, vendedor e aí, vendedoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje diretamente aqui do Mavis, em Cesário Lange. E esse vídeo tem como objetivo ensinar pra você um ciclo, um método, uma técnica que você possa neutralizar, esmagar, eliminar qualquer possível objeção que o seu cliente vá trazer ou esteja insinuando trazer pro teu processo de venda através de uma técnica fantástica que não tem nada a ver com o processo de venda, na verdade tem a ver com a área militar. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto é trazer pra vocês conteúdo que não tem conexão diretamente com vendas, mas que nós podemos aprender e aproveitar dentro do nosso processo comercial. E eu gosto disso, porque provavelmente o teu concorrente não tá fazendo isso e isso te dá uma vantagem competitiva muito boa. E essa técnica de hoje, na verdade, esse ciclo de tomada de decisão chama-se ciclo ODA. E depois da vinheta eu vou explicar pra você tudo o que você tem que saber sobre como ele foi criado, quem criou e como você distribui, como você implementa isso dentro do teu processo de venda. Então solta a vinheta aí que eu já volto com mais um vídeo de vendas pra vocês. Vamos lá, vendedor, vamos lá, vendedora. Como que você faz pra implementar o ciclo ODA dentro do teu processo de venda como forma de você neutralizar, esmagar, você impedir que uma objeção apareça ou se ela estiver prestes a surgir, como você lida com essa informação. Mas antes de te explicar como fazer isso na tua venda, deixa eu te explicar o que é o ciclo ODA, como ele foi criado, de onde ele veio e porque ele pode ajudar você ou não. Na verdade, o ciclo ODA, ele foi criado dentro de uma estratégia militar. Um comandante da Força Aérea Americana, altamente condecorado, chamado John Boyd, ele criou o ciclo ODA na época da Guerra das Coreias, quando os Estados Unidos interferem na Guerra das Coreias, participam da Guerra das Coreias. E por que ele cria esse ciclo ODA? Na época, os americanos lutavam em combate aéreo, eles utilizavam uma aeronave chamada F-86 Sabres. E na época, os russos, que também faziam parte da guerra, eles utilizavam uma aeronave extremamente superior, chamado MiG-15. Quando você colocava pau a pau o F-86 Sabres da Força Aérea Americana e o MiG-15 russo, o MiG-15 russo ganhava de lavada. Só que, durante a guerra, o número de abates dos MiG-15 contra os F-86 Sabres americano era de 10 para 1, ou seja, uma aeronave americana era abatida a cada 10 russas. Então, os americanos conseguiram uma eficiência muito alta em conseguir abater seus inimigos utilizando seus pontos fortes e neutralizando os pontos fortes dos inimigos, dos MiG-15 russo. E como eles conseguiram fazer isso? Através do ciclo ODA criado pelo John Boyd. O que significa ciclo ODA? O John Boyd criou como quatro etapas, quatro fases de um processo de tomada de decisão, de controle de risco. Cada letra, O, O, D, A, significa um passo nesse processo de tomada de decisão. O primeiro O significa observar, o segundo O orientar, o terceiro O decidir e o terceiro O não. O cara acorda assentando para gravar vídeo e a cabeça não funciona. Primeiro O observar, segundo O orientar, aí terceira letra que é o D decidir e por último que é o A agir. Observar, orientar, decidir e agir. E eles conseguiam fazer isso muito bem no F-86 Sabres, porque o campo divisor era muito maior e eles derrotavam os MiG-15 em manobras utilizando o ciclo ODA. Eu vou explicar cada passo porque hoje a maioria das empresas de segurança cibernética, olha que foda isso, a maioria das empresas de segurança cibernética utilizam o ciclo ODA nos seus processos de controle de risco de ataque cibernético. Então vamos lá, primeiro O, que é o O de observar. Quando você percebe que uma ameaça está para surgir, o John Boyd diz que a primeira coisa que você tem que fazer antes de decidir, antes de priorizar, antes de agir é observar. Você precisa fazer um completo mapeamento do cenário atual. Vamos levar isso para o teu processo de venda? Eu estou sentado aqui, tem um cliente na minha frente. Se eu percebo que uma objeção está surgindo, ou se eu sei que ele vai trazer objeções, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de me antecipar é observar o cenário atual. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de tomada de decisão? Onde nós estamos? É na empresa dele ou na minha empresa? Em que etapa do processo ele está trazendo essas objeções? Deixa eu observar o cenário por completo. E a maioria dos vendedores eles pecam, porque quando eles percebem o movimento da objeção, eles se adiantam, eles agem muito rápido antes de decidir, antes de priorizar com orientar e antes até de observar esse cenário. Então a primeira coisa que você faz, observe. Dedique um tempo entendendo um pouco melhor a sua objeção. E como você faz isso? Faça o cliente falar, faça perguntas que mantenha ele falando, explicando tal objeção, aprofundando nesse cenário, aprofundando no problema, para que você possa observar a situação por completo. Segunda letra que é orientar. Uma vez que você observou e você definiu todos os tipos de ameaça que podem existir, orienta qual que é o nível de priorização. Então quais são as objeções mais importantes para resolver? Quais são as secundárias? Quais são as de terceiro nível? Quais são aquelas de último nível? Então qual que é a hierarquia dessas objeções? E você precisa empilhar todas para resolver todas de uma única vez. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Você nunca resolve uma objeção à medida que ela chega. E depois aparece outra e você resolve, aparece outra e você resolve. Você sempre empilha todas e resolve de uma única vez. Então dentro do ciclo ODA, depois que você observou por completo o cenário atual, você tem que orientar a tua tomada de decisão através de um nível de priorização de objeções. Ou seja, nesse momento, com essas informações que eu tenho e que eu observei, e nesse cenário atual, qual é a priorização das minhas tomadas de decisão? Ou seja, quais são as objeções mais importantes? Quais são as secundárias? Quais são as de terceiro nível? Quais são aquelas mais sutis e que talvez não atrapalhe tanto assim para que eu comece a resolver cada uma delas? E aí, o terceiro passo que eu passo no decidir. Aí eu preciso, de fato, escolher, priorizar literalmente. Então, ou seja, legal, agora que eu orientei a minha visão, eu tenho que olhar para cá, eu tenho que olhar para cá, eu tenho que olhar para cá, agora eu vou decidir. Então, para essa objeção de primeiro nível, eu vou fazer isso. Para essa de segundo nível, eu vou fazer isso daqui. Para essa de terceiro nível, eu vou fazer isso daqui. Então, depois que eu orientei, eu vou tomar decisões dentro desse nível de priorização. E, por último, quer agir, que é o plano de ação que eu defino, coloco em prática para poder mensurar os resultados. Uma coisa muito importante, é óbvio que o ciclo ODA não deve ser aplicado em uma venda de baixa complexidade. O que significa isso? Se eu estou dentro de uma loja, por exemplo, e o cliente aparece, eu ofereço um produto, uma capinha de celular, por exemplo, e ele levanta uma objeção, eu não preciso colocar em prática esse ciclo ODA de forma tão complexa assim. Eu recomendo o ciclo ODA para um estilo de venda que seja uma venda um pouco mais consultiva, que você tenha vários pontos de contato com o cliente, que você precise estruturar uma negociação de forma mais assertiva, porque você tem que ter tempo para isso, que você trabalhe com mais de um tomador de decisão, que você trabalhe com influenciadores, a gente chama isso nas empresas stakeholders, que influenciam na negociação. Aí eu recomendo que você utilize o ciclo ODA, porque, de fato, ele cabe dentro dessa estratégia. Então, você tem uma determinada reunião, em que você percebe que ali o melhor passo que você tem é observar, aí você volta para o escritório, orienta a sua visão, cria uma escala de objeções, um nível de priorização dentro desse processo, para resolver, e aí você decide, junta a equipe lá, cria um mapa de negociação, olha, para essa objeção vai ser essa estratégia, para essa objeção vai ser essa estratégia, toma as decisões adequadas dentro do teu plano de ação, e o agir libera a equipe. Aí, de repente, você tem uma equipe técnica indo atuar com a equipe técnica do cliente, um corpo de vendas indo atuar com o negociador, de repente você envolve uma diretoria nesse processo, porque você julga que é importante. Ou seja, o que eu acredito? Que, ainda que você tenha uma venda transacional, baseada em transação, te dou o produto e você me dá o dinheiro, de repente a tua empresa pode atuar em negócios de porte maior, em uma venda um pouco mais complexa do que essa. E você pode encontrar algumas objeções que elas não são tão perceptíveis quanto, cara, melhor esse preço que eu fecho, melhor a tua entrega que eu fecho, porque você está dentro desse processo de negociação, e você precisa de algo um pouco mais elaborado. Volto a dizer, eu aposto com você que os seus concorrentes não utilizam o ciclo ODA dentro do processo de venda deles, porque a maioria deles não faz ideia de que isso existe, porque isso é uma estratégia militar. Só que eu sou extremamente fã de trazer estratégias que não têm nada a ver com o processo de venda para dentro do teu processo comercial. Por quê? Porque ninguém está esperando por isso. O seu cliente, o seu comprador, o comprador do seu cliente, aquele cara de suprimento, que só pensa em CAPEX, OPEX, quem trabalha vendendo para a empresa que tem suprimento vai entender o que eu estou falando, esse cara não está preparado para responder a uma estratégia ODA de negociação. Ele não está preparado a responder para um cara que prioriza a observação num primeiro momento. Prioriza a observação num primeiro momento. E aí o John Boyd fala, muitas vezes as variáveis são externas e eu não controlo elas, eu não tenho toda a informação, mas qual é a informação que eu tenho? Então prioriza a observação, qual é a informação que eu tenho? Priorizei a observação, agora eu vou para a orientação, deixa eu colocar os pingos nos ins. Qual é a minha prioridade de orientação? Para onde eu tenho que ir? E qual é o passo mais importante para chegar até lá? Para onde eu tenho que manobrar meu aviãozinho? Como que eu tenho que fazer isso corretamente? Então qual é o nível de priorização? Objeções primárias, secundárias, terciárias, baixo nível, aquelas que não interferem muito, depois eu entro na tomada de decisão. Legal. Então vamos decidir, para essa aqui nós fazemos isso, para essa fazemos isso, para essa fazemos isso, e depois que nós decidimos, ação. Ação e medir, óbvio, para que eu possa reaplicar o ciclo ODA. Coloquei em prática, Gi, observo novamente, reoriento novamente, decido novamente, ajo novamente. Beleza? Cara, o ciclo ODA é muito foda. Se você quiser, pesquisa um pouco mais sobre o assunto, que você vai gostar, e eu prometo que eu trago mais conteúdo sobre o ciclo ODA, sempre que possível. Beleza? Gostou do vídeo? Gostou do ciclo ODA? Gostou do ciclo ODA? 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 Então, se inscreve no canal, clica no sininho, para ser avisado de novos vídeos, deixa um comentário bacana aí, e não sei você, mas eu não tomei café da manhã ainda, porque está muito cedo, aqui no Bavza, então eu vou lá, tomar café, que agora 9 horas começa o nosso evento. Beleza? Ótima semana de venda para você, grande abraço, e a gente se vê já já, no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.